Pelo respeito. Senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Quero também aproveitar a oportunidade para cumprimentar a todas as senhoras e os senhores telespectadores da TVA, bem como senhoras e senhores ouvintes da Rádio Digital Olesque e também senhoras e senhores que fazem presentes no dia de hoje. E os senhores deputados receberem em seus respectivos gabinetes as seguintes atas. Ata da primeira reunião extraordinária da Comissão de Finanças e Tributação da primeira sessão legislativa da 19ª Legislatura e também a ata da 9ª reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação referente à primeira sessão legislativa da 19ª Legislatura. É em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Senhoras e senhores deputados, concordem a maneira como se encontra o aprovado. Recebemos o ofício da eminente deputada Luciana Carminati, comunicando a ausência do dia de hoje, tendo em vista a participação de sua excelência no evento, na avaliação do 5º ano do Plano Nacional da Educação e o Futuro da Educação Brasileira. Irá substituí-la o eminente deputado Fabiano da Luz, que ainda não se faz presente. Também recebemos da Secretaria de Estado da Fazenda o ofício de número 594, barra 2019, que trata da observância das competências desta Comissão Parlamentar, que é da Comissão de Finanças, disposta no artigo 122, inciso 1º, para o 1º inciso 2º da Constituição Estadual, e sobre o relatório resumido da execução orçamentária do 1º e do 2º bimestre de 2019 e o relatório de gestão fiscal do 1º quadrimestre de 2019 do Estado de Santa Catarina. Então, peço a assessoria que coloque à disposição dos senhores deputados e membros desta Comissão para que todos tomem conhecimento. E, pela hora de chegada, eu passo a palavra ao eminente deputado José Milton Schaefer. Vossa Excelência, com a palavra. Deputado Marcos, senhores deputados, quero relatar aqui, primeiro apresentar um requerimento do PL 1.157, que é um projeto de autoria do Governo do Estado, que institui o Conselho Estadual do Idoso e estabelece outras providências. O nosso requerimento é para que a Secretaria de Desenvolvimento Social, ela possa adequar à redação, o meu voto é favorável ao Conselho, mas, devido à reforma administrativa, na Lei Complementar 741, por exemplo, a nomenclatura da Secretaria de Desenvolvimento Social mudou, que isso não seria relevante, mas tem, por exemplo, a SOL, que está fazendo parte do Conselho do Idoso, e essa secretaria não existe mais. Então, estou apresentando aqui um requerimento, um pedido de diligência, para que o Estado apenas adeque a essas nomenclaturas, porque depois, na montagem do Conselho, isso vai gerar debates e controvérsia, porque alguns órgãos citados ali foram extintos na reforma administrativa, então, apenas esse pedido de diligência, mas eu quero já manifestar aqui, meu voto favorável à aprovação desse projeto. Senhor e deputados, deputado José Milton, chefe de limite seu relatório e voto, solicitando o diligenciamento ao projeto de lei 0157.0, barra 2019. No entanto, há relatório e voto do eminente relator, deputado Sargento Lima, que é pela aprovação da matéria, na forma como for aprovado na Comissão de Constituição de Justiça. Eu solicito à sua excelência, deputado Sargento Lima, se concorda com o pedido de diligência do deputado Zé Milton, nós colocamos em discussão o pedido de... Havendo concordância do relator da matéria, eu coloco em discussão a solicitação de diligência do deputado Zé Milton, chefe, não havendo quem quer discutir, em votação. Senhor e deputados, concordem, aminantemente como se encontra. Então, aprovado o diligenciamento feito pelo deputado José Milton. E, ao final, com o retorno de diligenciamento, o projeto segue para as mãos do deputado Sargento Lima, para a devida adequação. Ainda com a palavra, deputado José Milton Schaefer. Presidente, quero aqui relatar o parecer ao projeto de lei 0123, de 2018, que dispõe sobre a defesa sanitária vegetal no estado de Santa Catarina e estabelece outras providências. O autor é o governo do estado, nessa comissão, somos o relator. E eu estou me atendo, nesta comissão, a apenas os aspectos ligados à área de tributação e financeira. Nós já debatemos esse assunto que vem sendo aguardado pela Secretaria de Estado da Agricultura, até para poder montar projetos relacionados ao BID. E nós vamos adequar, nós vamos fazer depois, e serão convidados todos os membros desta comissão a participarem, de três audiências públicas, talvez até quatro, para debater com todo o setor produtivo. E é um projeto de interesse do setor de fruticultura, da maçã, da banana, maracujá, também da soja, em Santa Catarina, porque essa questão, ela tem pragas que podem impedir a exportação de produtos e também a comercialização, entre outros estados. Mas eu vou ser, é um projeto bastante interessante, e no âmbito dessa comissão, desse colegiado, o que nós já colhemos a manifestação do secretário da Fazenda, quando afirma que o conteúdo da proposta é eminentemente técnico, diretamente ligado às atividades finalísticas da SIDASC, não se verificando aí nenhuma proposição de alteração de ordem administrativa e financeira, não tem nenhum impacto, financeiro, patrimonial, organizacional, e nem a criação de funções gratificadas e empregos permanentes ou comissionados. Então, colabora com isso também, colaborando aí o entendimento da diretoria do Tesouro Estadual, que assevera não haver nenhum óbvio para a aprovação da propositura. De igual também, já colhemos subsídios técnicos constantes nos autos, não vislumbra aí nenhum obstáculo à tramitação da proposta nesse Parlamento, visto que não implica em aumento ou diminuição de receita ou da despesa pública, prescindindo, portanto, de análise quanto à compatibilidade com o plano plurianual. Não tem essa vinculação. Via de regra, qualquer vegetal, parte de vegetal ou subproduto que tenha potencial de vincular uma praga quarentenária tem o seu trânsito restrito em nível interestadual e deve passar por um processo de certificação fitossanitária para que possa ter seu trânsito autorizado pelo Estado por meio de permissão de trânsito vegetal. É PTV. É uma permissão para que possa transitar entre um Estado e outro e essa permissão só é liberada a partir de uma análise técnica do material. Cabe destacar que a emissão de PTV é cobrada em Santa Catarina desde 2008. Então, o projeto não cria nada novo. Ela já existe, né? Só que ela é cobrada através de serviços. E a partir desse projeto, uma questão mais técnica para adequar também a legislação federal, passa a ser como taxa para todos os vegetais que são veiculadores de pragas quarentenárias, sendo os valores arrecadados pela SIDASC utilizados no serviço de sanidade vegetal. Traduzindo, são poucas pragas, por exemplo, nós temos no Maracujá uma virose que se não for interrompido o cultivo, essa virose vai entrando em outras lavouras no ano seguinte e daqui a um tempo não dá mais para cultivar naquela região. Aqui em Santa Catarina já aconteceu na região de Araquari, quem conhece isso, eles eram grandes produtores de Maracujá, hoje já está sendo só no sul do estado e se não tiver uma barreira para isso, interromper o cultivo por um período, vai dizimar também ali. A maçã tem um cancro que também impede, inclusive, de exportar daqui a um tempo para outros países. A banana também tem doenças. Nós somos exportadores de banana para o Mercosul e hoje eles já estão fazendo, sem esse serviço nós não poderíamos mais exportar para lá porque ela acaba, às vezes, até em cultivos de quintal, acaba proliferando alguns micro-organismos. Então, praga quarentenária é uma praga que ameaça o setor econômico ou o estabelecimento daquela cultura. Não é toda a praga, não é qualquer doença, é algumas pragas e o Ministério da Agricultura que diz, olha, essa praga é quarentenária, ela tem que passar por um controle. Então, nós só vamos ter que emitir laudo, pagar uma taxa se essa praga for de interesse econômico e ela possa impedir Santa Catarina de continuar cultivando aquilo. Não é toda a cultura vai ter que pagar taxa? Não. Somente essas culturas que tiverem essas pragas por um período de tempo. Por exemplo, a madeira, nós tínhamos uma praga, uma vespa, que impedia e estava dizimando o cultivo de pinos. Por um período, teve que ter vigilância com relação a isso. Passado dois anos, essa praga foi extinta e não precisa mais no transporte de madeira. E essa não é uma taxa que o cara de Biguaçu vai pagar para levar um produto para a Palhoça. É somente interestadual. Mas é uma política que vai colocar a nossa agricultura no outro staff em relação ao Estado. só para contextualizar. Então, no âmbito desta comissão, nós não encontramos nenhuma motivação para isso. O serviço já é cobrado como serviço e a SIDASC paga em torno de R$ 100, R$ 200 mil por ano só de impostos de ISS e de CMS com relação a isso. Ao passar para a taxa, esses recursos não vão precisar recolher esses impostos. e a legislação também está adequando essa legislação a toda a legislação federal. Na esteira da lei federal que delibera sobre essas normas gerais de direito financeiro, não deixa dúvidas sobre a interpretação do texto e de sua necessidade de observação no caso ou analisado. É forçosa a vigilância das garantias constitucionais, por isso eu proponho uma emenda modificativa aqui nesse projeto para a clausa de vigência do artigo 32 aos comandos do artigo 150 da Constituição Federal. Apresento ainda duas emendas modificativas e uma supressiva com a finalidade de alinhar o projeto de lei à instrução normativa número 39 de 17 de novembro de 2016 do Ministério da Agricultura o qual exclui a praga Vespa da Madeira Sirix Noctilio da lista de pragas quarentenárias para o cultivo de pinos não demandando portanto mais a permissão de trânsito vegetal a PTV conforme previsto no anexo único. Então nesse projeto a gente já está aprovando duas emendas uma modificativa e uma supressiva três aliás mas mais para adequar a isso a esse texto já com relação ao pinos. Então é um projeto bastante nós pretendemos discutir o objeto a maneira a ideia desse projeto de lei é de que ele não puna o agricultor que está fazendo o direito aquele que estiver fazendo errado e que o Estado possa daí exigir algumas questões e adequar nos prepararmos aí para as normas que estão vindo pela frente de comércio exterior e interestadual também para dar garantia para o nosso agricultor fazer dele um projeto que possa ser um diferencial para o produto de Santa Catarina. Então baseado eu tentei contextualizar aqui um projeto ele vai dar poder de polícia para que a SIDASC quando tiver uma praga dessa possa entrar na propriedade pedir para que o agricultor ele suprima aquela cultura se tiver dano material para o agricultor essas taxas vão servir para indenizar o produtor também estou resumindo aqui eu tenho uma manifestação aqui da Fiesc da FETAESC da FAESC favoravelmente a tramitação desse projeto a aprovação dele e pedem para que nós através da comissão de agricultura pudéssemos discutir aí em 4, 5 reuniões pelo estado essas audiências públicas que eu repito nós vamos convidar a todos os membros desta comissão então diante do exposto eu manifesto no âmbito desta comissão por não ter nenhum impacto financeiro relativo já a manifestação feita pela aprovação com as 3 emendas modificativas e a emenda supressiva que ora apresento senhores deputados é pela aprovação o relatório e voto do deputado José Milton Schaefer ao projeto de lei 0123.0 barra 2019 com as respectivas emendas citadas por sua excelência em discussão não havendo quem queira discutir em votação os senhores deputados concordam permanecer como se encontra aprovado não havendo mais matéria por parte de deputados José Milton eu passo a palavra ao deputado Milton Lopes bom dia senhor presidente senhores deputados cumprimentar todos que nos acompanham aqui no plenário e também todos que nos assistem nós temos um projeto de lei senhor presidente que é um projeto de lei complementar 13.1 de autoria da mesa diretora dessa casa que dispõe sobre a aplicação de penas disciplinares aos servidores do quadro de pessoal da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina esse projeto senhores deputados ele é uma adequação à casa assim como os demais poderes também estão fazendo para que todos os aspectos relacionados ao funcionalismo interno da casa sejam tratados aqui pela casa uma vez que hoje essas questões são tratadas pela PGE então é uma adequação da mesa diretora e nesse sentido o voto é pela aprovação senhor presidente é pela aprovação parecer e voto deputado Zé Milton chefe ao projeto de lei complementar de número 0013.1 barra 2019 em discussão não havendo quem queira discutir em votação os seus deputados concordam como se encontram aprovados não havendo mais matéria para deputado Milton obras eu passo a palavra ao deputado do Márcio Machado por gentileza bom dia a todos e a todas em nome do presidente cumprimento o público que faz presente quem também nos assiste nos canais respectivos senhor presidente estou como relator do projeto de lei 42 de 2017 no qual requer auxílio alimentação no âmbito da defensoria pública aos integrantes do corpo temporário de nativos da segurança pública que hoje eles recebem de forma misionômica com todos da secretaria de segurança 242 12 por dia vinculado até 22 dias eles querem um aumento de 800 reais e então dessa maneira para que eu posso ter uma orientação melhor no projeto em tela eu peço diligências para atualização dos valores hora requeridos pelo diligenciamento parecer e voto deputado do Márcio Machado ao projeto de lei 0042.0 barra 2017 da autoria da defensoria pública de Santa Catarina em discussão não havendo quem quer discutir em votação senhor deputado com a permanência com o seu encontro aprovado não havendo mais matérias por parte do deputado do Márcio Machado eu passo a palavra ao deputado Fernando Kreling muito bom dia a todas bom dia a todos uma honra estar novamente nessa comissão nessa importante comissão pois estava afastada nos últimos 15 dias não porque queria mas por uma questão de saúde mas agora já estamos aí praticamente daqui a pouco um 101% recuperado para fazermos o nosso trabalho aqui então agradeço todos os deputados todos que estiveram mandaram mensagens nos visitaram deputado Jerry hoje não deixaram nós sentarmos próximo mas nós somos grandes amigos então vou relatar um projeto 0091.9 2019 de autoria do deputado Valdir Cobalchini que altera a lei 16.148 de 2013 que autoriza a doação de imóveis aos municípios e estabelece outras providências o voto na comissão de constituição e justiça foi aprovado por unanimidade o parecer das folhas 26 e 28 em 11 de junho de 2019 concluindo pela admissibilidade da proposição então a matéria não encontra óbice de tramitação no que se refere aos aspectos financeiros e orçamentares uma vez que a doação já foi concretizada e não haverá criação ou aumento de despesa com alteração sugerida assim examinamos os autos do projeto de lei em espécie e voto pela aprovação por não haver entraves de ordem financeira e orçamentária devendo seguir seus trâmites legais com a consequente análise de mérito na comissão de trabalho administração e serviço público esse é o voto senhor presidente é pela aprovação o parecer e voto do deputado Fernando Kling ao projeto de lei 0091.9 barra 2019 de autoria do deputado Valdir Cobalchini em discussão não havendo quem queira discutir em votação senhores deputados concordam permanecer como seu encontro aprovado senhores deputados a deputada Luciana Carminati tem um um projeto de lei para ser relatado mas infelizmente o deputado Fabiano da Luz ainda não ainda não chegou mas regimentalmente eu poderia ter feito o relatório mas eu vou esperar ou a deputada ou o deputado Fabiano que representa a própria bancada mas nós temos ainda senhores deputados o PLO 0270.0 barra 2018 da autoridade do eminente deputado João Amin que tramite em regime de prioridade em que autor aqui nesta comissão o deputado o relator deputado José Milton Schiff e sua excelência emitiu o seu relatório e voto que é pela aprovação do projeto de lei nesta comissão no entanto houve solicitação de vice deputado sargento Lima e deputado Bruno Sousa como se manifesta deputado sargento Lima ele bom dia senhores bom dia senhores ele vai ser encaminhado ali até por questões ambientais também eu pedi uma diligência ao IMA até porque quem analisar no profundo ele vai ver ali que as questões ambientais são tão importantes quanto qualquer outra ali e por experiência eu sei que a única maneira de se controlar até que esse projeto ele tem em vista uma ligação direta com segurança pública e a única forma de você realmente combater com eficiência ali a proliferação ou o mau uso das peças usadas que são provenientes desse tipo de estabelecimento é pelas questões ambientais mesmo ali então ele vai em diligências ao IMA vossa excelência ainda não pediu o pedido de diligenciamento né ainda não mas vossa excelência se pede eu aqui estou verificando que a tramitação é na comissão de construção de justiça comissão de finanças comissão de trabalho mas vossa excelência deseja que esse presidente de projeto tramite também na comissão de meio ambiente pode vossa excelência requerer o primeiro secretário da mesa e ele com certeza despachará para que também possa tramitar em mais uma comissão de mérito ao invés do pedido de diligenciamento nesta comissão o que no meu entendimento não caberia vossa excelência pede requer ao primeiro secretário que seja incluída a comissão de meio ambiente e lá na comissão de meio ambiente fazer o requerimento de diligenciamento perfeito presidente deputado Bruno tem também vista do presente do projeto de lei como se manifesta vossa excelência na verdade se fosse possível eu gostaria de pedir mais uma semana para poder apresentar o voto de vistas continua com vista deputado Bruno Souza e solicito então deputado sargento Lima que ainda no transcorrer desta semana requeira o primeiro secretário em seguida faça anexação da cópia do requerimento aqui para que vossa excelência possa ter a oportunidade de apresentar o pedido de diligenciamento da comissão de meio ambiente senhores deputados não havendo mais a não ser que alguns senhores deputados tenham alguma manifestação a fazer não havendo mais matéria de liberar deputado sargento Lima por gentileza só parabenizar ali e reforçar ali do eminente deputado José Milton Schaefer ali a importância do que foi discutido aqui sobre essa fiscalização desse tipo de da defesa sanitária vegetal mesmo aqui no nosso estado nós temos historicamente no país aqui pragas que foram inseridas e doenças que foram inseridas no meu entendimento até propositalmente ao longo da nossa história que muito nos trouxeram prejuízo no nosso país treles cacau algodão pragas exóticas trazidas mesmo que hoje condenaram silos em várias regiões do país mesmo ali então parabéns mesmo ali pela manifestação ele é importantíssimo e Santa Catarina ela já se destacou por estar livre de outras doenças aí são doenças zoonoses de zoonoses aqui no nosso estado mesmo no que se diz respeito ao animal e o vegetal não é nada diferente então da importância do projeto ali já que a gente teve tempo pra se manifestar parabéns ali deputado senhor deputado não havendo mais manifestação do por encerrado a presente reunião convocando a outra ordinária para quarta-feira da semana que vem do por encerrado Tchau.